Agora a palavra aí que a minha tá esperando. Olá! Boa tarde, eu vim. Oxê! Ah, pelo menos isso, né? É o quê? Bem-vindo ao novo lar e... E finalmente, né? Eu ia lá ver. Eu falei que não. Ainda bem, né? Porque eu já tava desapercando aqui. Bora, bora. Ó, a piscina tá aí, tá no grau pra vocês tomarem o banho de vocês. Tu trouxe roupa de banho? Sim. Pronto. Pode ficar à vontade pra lá no quarto pra se trocar. Paulo, tu vai banhar assim mesmo? Não, vou banhar com o carro, tacar teu carro lá. Ai, filha! Que foda-se! Ai, que que ela veio aí, ó. Ela veio tomar banho com o Paulo. Mas pra quê? Churrei mesmo, rapaz? Tudo bom? Se refrescar, mulher. Ô, moço. Que me abraço. Hum, o negócio... Eu que sei mesmo, Paulo. Ela veio tomar banho de piscina pra se refrescar. Meu Deus, puta puta da coisa. Ela não falou que vinha? Ei, Paulo, vai ser safado, Paulo. Só safado o quê, Gui? Ele não tava agorando, Paulo, dizendo que não ia dar certo. É mesmo? Vem aí! Fala na cara agora! Eu sei, tá certinho em chamar a menina pra um banho? Cinto! Eu aceito, tá aceitando mesmo, né? A gente aceitou por quê? Por quê que tem? Aí? Cinto! Tá com ciúme? Vai ganhar também? Eu vou ganhar a porta na... Ele vai ganhar a premiação, cara! É porque ele disse que ninguém convidou ele, né, Gui? Ninguém convidou eu não. Então, bora! Vai enganar então, rapaz! Oxê! Você vai pegar na boia, então! Assistir meu tiktok pra então! Aí! Você vai pegar na boia, bora! Vai não, rapaz! Acompanha lá tudo lá no confesso! Ei, Kiko! Vai perder pro Paulo mesmo, Kiko! Ciume! Fala, querendo ciume! Que ciume que é? Você sabe que é teu! Que eu tô muito confuso! Tu vai perder pro Paulo mesmo, Kiko! Rapaz! Não tem rapaz não, rapaz! Eu! O caba também! Eu perdi pra rapaz! Esse moleque aqui! Vamos perder pra um moleque aqui desse aqui! Ei, 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 Paulo! Tem que ser cavalheiro! Tem que ser cavalheiro! Por quê? Entra ali! Normalmente ela vai pensar que a piscina é funda! Não! Ela pega na mão, desce! Cavaleiramente, entendeu? Vai se ela não queira molhar o cabelo! Meu short não caiu, né? Tá usando meu short não, né? É porque como eu tô treinando, eu fico magro, tá ligado aí? Como eu fico magro, meu short cai! Pois é, pois é! Ela foi trocar de roupa e... Ei, mano! O que foi? O que que é que? Não! Amanhã, maluco! Vem do pé! Eu dei uma malhada aqui, hein? Você! Deu de perto de ninguém aqui! Você tá gostando de ninguém! Ei! Sai! Sai! Eu que tá fazendo essa... Ó! Traz isso aqui! Não vai caçar medo de quebrar o Paulo! Vai quebrar um taco meu aqui! Aqui tu quebrar outro! Tá achando o quê? Que taco é barato? Entendi, né? Rapaz, o Kiko chupa ele forte! Opa! O quê? Ó, mano, tem uma mulher criagem aí, porque esse aqui foi a parra! Pois é, tu não vai entrar na piscina não? O quê? Não vai entrar na piscina não? Eu vou esperar a menina! Vai querer lançar fogo! Então! Aí tu vai entrar na piscina! Tu vai entrar logo, rapaz! Toma! Aí, aí! Tu vai entrar! É que a pessoa daqui nessa festa eu fiz mal suada, rapaz! É que derruba a festa! Ei, Deus! Joga ali! Corre! Meu Deus! Não vai entrar na piscina! Não vai entrar na piscina! Paula, se concentra! Se concentra! Se concentra! A menina quer tomar um banho! Ela vem se refrescar! Olha o calor! Tô suado já aqui, ó! Ela quer tomar uma piscina! Senão ela não vai nem ficar à vontade por causa do Kiko! Vai! Entra logo! Essa vai ser a minha melhor figarice! Eu tenho as duas! Eu tenho as duas! Pronto! Tu vai debaixo de camisa! Vai debaixo de camisa! Joga e me empurraram! Eu tenho a tira, ué! Calma, eu tenho a tira, ué! Calma, eu tenho as duas! Ai! Esse é o menino que dá o cu, ó! Olha aí! O que foi? Por que você me marca essa festa aí quando eu fui embora? O que foi? Quando eu fui embora o que aqui? Pô! Foi embora a farmácia da Pequim! Eu tenho que marcar! Que diabo é isso? Quando foi? Uma coisa dessa, rapaz! Ele não tá rendendo não, doido! O menino chamou a menina pra... Ah! Porque tu não... Ah! Tu queria marcar teu território, é? Não! É porque ele queria chamar a menina também pra tomar um banho, né? Não! Porque o maluco já chamou! Pode ficar esse aspecto! Vem cá, Gui! Vem cá, Gui! Que pai... Pegue na mão! Muito perdi tu aí, rapaz? Não perdi o quê? Não perdi o quê? Não perdi o quê? Xê! O opta do炒lo! Tá maluco! O que foi? Que que tu já tá... O katowledo? O que foi? Pra Pedrar tudo isso aí, ó! Ele não tá rendendo atento teu irmão lá lá lá... Vai lá… Vi de perto… Vai lá! Bora, vai! Bora! Eu tô com medo de perto dali. Eu tô com medo do carro escudando pra entrar. Duda, o Paulo é um menino muito corajoso, então não precisa ficar... E perto de corajoso o que, rapaz? Você aperta essa porta. Entra em que? Não, não, não. Olha, Duda. Com medo de um carro escudando pra entrar. Sai, sai, sai. Vai, vai. Joga não, Duda. Olha aí, Paulo, olha. Presa aí, em cima de tu aqui. Presa aonde? Olha aí, Pau. Tu viu o que é essa cena? O Paulo com medo de um casco na frente da menina. A menina tá lá, rapaz. O Kiko tá injuriado. Mas tu quer me fazer alguma coisa? Ô, chefe. Quero o quê? Jogar casco daqui. Ô, chefe. Era pra tu mostrar tua masculinidade. Sim, mas masculinidade tu sabe que eu tenho medo de pé. Olha aí, escolher a maior rosinha. O quê? Não é rosinha mesmo, não. Deixa eles à vontade. Pode deixar aqui que eles à vontade aí. Bora, Kiko. Não, rapaz. Não tá na arrumação aqui ali, não. Não tá na arrumação, não. O quê? Que arrumação, Kiko? Ó, eles tão lá tomando banho de piscina. Acho que eu vou até pegar umas coisas ali pra eles comerem, né, amor? Pra eles ficarem mais rápido. Não, não vai pegar nada não. Se for o que quiser, pega. Tô de placa também. Ei, Kiko. Pô, vai tomar banho lá também. Vou pôr de nada, rapaz. Ele não quer me chamar essa t***, rapaz. Ô, rapaz. Pô, se convida então. Vai lá. Eu não vou convidar não. Vai lá. Eu tô vergonha na minha casa, rapaz. Ô, Paulo, não. Kiko, vem cá. Vem cá. Eu vou para a porta do canal, não. Kiko tá indignando. Pô, entra aqui. Ó, Paulo. Não faz alguma coisa mais. A pouca consideração. A pouca consideração. A pouca consideração. A pouca consideração. Senta aqui. Eu não vou ficar. Graça. Graça. Vem aqui, não. Não. O carro é pouco. Senta aqui, ó. Pra ver se tomar banho então. Já que tu... Tu não quer entrar? Pô, entra. Pô, senta lá. Ninguém me chamou antes a pé. Eu tô chamando. Bora aqui tomar banho. E aí, e aí, e aí. Foi mesmo. Pô, ela tá lá. Bora lá, bora. Bora, bora. Olha aqui. Corre aqui. Olha aqui. Olha o que estão fazendo ali, Kiko. Olha aqui. Olha que romântico, Kiko. devagarzinho no outro. Olha aqui. O que é aqui? O que, tu quer rapaz? Não tem luca que tu fala com tu não, tu fala com tu. Olha aqui, Kiko, tá vendo? Olha aqui. Olha aqui, Kiko. Olha aqui. Olha aqui, Kiko. Vai aqui. Vai banhão, vai. Eu tô lhe convidando. Vai, rapaz. Vai. Olha aqui. a cabeça dele. Kiki! Kiki! Kiko tá atrapando! Kiko tá atrapando! Deixa o menino tomar o banho! Ei Kiko, o que foi? Eu retomar a sua vangueira. Como é que pode o negócio é? Sai! Sai daí rapaz! Sai daí rapaz! Sai daí! Kiko, mas tu tá assim por que? Por que eu tô assim mesmo? Por que eu gosto de ficar assim? Sai! 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 Sai então! O que é junto do que é perto? Não, o cara convidou uma mina pra tomar banho e tu tá querendo não. Mas ele tá tomando só um banho de pincelho, convidou. Tu tá com e tu tá querendo bater de man... O que aconteceu rapaz? Não é um negócio desse não. Pois tá aqui. Então, se você não aguenta ver, pô, vamos pra lá então. Vamos lá pra lá então. Vamos lá pra lá. Não vamos lá pra lá. Oxê, mas tu disse que não queria ver. Sai daqui rapaz. Tô fazendo danado, tá ligado? Sai daqui rapaz. Vou dar a sua neve, deixa o copo. Ei Kiki! Eu tô dando isso que não queria ver aí. Sai daqui! Aí ó, a minha tá com medo de tu. O que que tá acontecendo? A minha é direito. Eu vou punhar os cachorros. Eu vou. Olha aqui que soltou os cachorros. Corre aqui. Os cachorros revalentos. Os cachorros revalentos. Tu olha essa menina. Sai de perto dela. Não quer nada com tu não. Sai daí. Tu sai daí rapaz. O que que tu quer? Deixa eu ver. Vem cá, vamos conversar. Vem aqui. Não, não. É comigo, é comigo que você vai conversar. É comigo que você vai conversar. Não é com isso. Vem cá. Ó, por que que tu tá assim? Que morro. Não, mas ele não me convidou pra tomar uma de piscina. Você que foi, ó. Era pra você ter convidado antes de ter tido assim. Ei, olha. Tá indignado? Não aguenta ver. Sai daí, Palma. Ei, cara. Tu tá atrapando um banho de piscina do Cabo aqui. Você tá atrapando um banho de piscina do rapaz. Deixa ele tomar banho com a amiga dele. Amiga, amiga pode tomar banho de piscina. Olha aí, ela convidou. Ela convidou. Olha aí, ó. Ei, Kiki. Ela convidou pra tu ficar sentado ali, ó. Ela acertou o vídeo dele, né, mano? Não, não aceita você, não. Eu não aceito o G1, não. Ele tá ferrado. Tá boladão. Como é que mora? Ei, Kiki. Ela te convidou, sabe pra quê? Pra tu ficar sentado lá, ó. Deixa ele ficar lá. Deixa ele ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Deixa os dois a sóis. Tá muito romântico, sabe? Hum, vixi. Isso vai botar uma chuva na história, hein? Vou fechar com o make-upinho. Sai, perdeu, perdeu. Vai, Kiko, vai. Eu faço, né? Eu faço, né? Não duvido não, que eu sou doido, doido. Não sai daí, pão. Não mandei não, pão. Sai daí. Sai daqui, peixe ruim. Tu tá atrapalhando o cara pra tomar o banhozinho de piscina dele, com a amiguinha dele. Eu vou soltar a anilha pra... Então, Raida, sai daí. Pois tá, pois tá. Ninguém... Tu quer comer o que mais era? Um açaí? Um sorriso? Pô, pera aí. Pô, pera aí. Pô, pera aí. Eu vou resolver esse problema, então. Duda, convida o Kiko pra tomar banho de piscina dele. Não. Pô, pera aí. Olha aí, chamou. Não, por quê? Porque foi tu com uma doida, não. Ela te chamou. Ela te chamou. Chama aí. Ela chama... Ué? Mas, rapaz, mas um caba desse... Pô, tá aqui. Pô, entra então. Deixa o caba lá tomar banho de piscina dele. De perto, o que que eu vou fazer agora? Não vamos atrapalhar. Por que que não vou atrapalhar assim? Eu vou atrapalhar assim, rapaz. Que que eles querem conversar? Querem, querem, querem... Tu tá atrapalhando. Tu tá com essa energia de ódio. Tá batendo medo na menina. Tá não, rapaz. Tu batendo medo na... Olha lá. Vamos deixar ele lá tomar banho. Vamos pra cá. Vamos conversar, jogar um videogame. Deixa ele lá. Bora jogar um videogame? Ah, isso aí pra ele cuidar dele. Vamos deixar ele aí na bad, então. Vou deixar aí. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí, rapaz. Não, não, não. Ei, Kiko. Foi me respondendo uma coisa. Tu tá com raiva porque... Por que eu tô com raiva? Tu fica com raiva não? Eu fico todos os dias. Por que? Porque eu quero ficar com raiva, rapaz. Tá bom. Vou sair e você se resolva. Deixei ele tomar banho de piscina. Sai, rapaz. Não, tu não sabe o que é isso. Sai daí, rapaz. Tu não sabe o que tem prazer. Eu tenho medo. Vai. Pronto, parou? O que? Camino, não. É porque não tem nada que eu posso fazer nessa peste. É, tem nada que eu posso fazer nessa peste. É, rapaz. Não. Não, tu tem que falar com ele ou não? Aí, pronto. Vamos pra cá. Veste, rapaz. Veste. Vamos pra cá. É isso. Bebe um copinho com água. Quer um cão açúcar no copo? Pra poder tu ficar de boa? Calma. Bota aqui. Quer um açúcar? Deixa eu botar um açuquinha pra você ficar de boa, vai. É que tu fica de boa. Tu levou, rapaz. Tu levou aqui. Pera aí, deixa eu botar um açuquinha. Não, não, rapaz. Tá bom, rapaz? Desculpa. Deixa eu botar um açuquinha. Tá precisando. É o tamanho da tua raiva aí. Vai. 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 Vai acalmar logo. Pronto. Sai daí. Não, não. Sai daí, rapaz. Beba essa água com açúcar. Sai daí, rapaz. Sai daí. 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 Agua gelada. Pera. Ele jogou água com açúcar, Paulinho. Pera aí. Meu Deus. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ei, ei. Ó, eu vou sair. Vou sair daqui. Deixa eles aí tomar banho de piscina deles. Deixa eles tomar banho de piscina. Bora pra cá, bora. Eu vou pra cá. Galera, eu vou deixar eles tomar o banho lá. Eu vou sair daqui de perto pra ver se o que sacau. Eu tô botando muita lenha na fogueira. É verdade. Olha aquilo ali. Vai lá ver. Eu não quero ver. Não, eu não quero ver que bota ela não, rapaz. Eu não quero ver. Ele não quer. Pô, está bom. Pessoal, depois eu volto com vocês. Valeu. Fica aí. Fica aí, rapaz. Porque eu não vou pagar essa peste. Fica aí, Gui. Eu só tô dizendo como é que foi a vida dela, rapaz. Eu posso, porque eu te ensinei, porque... Sim! Tu ia dar isso aí pra cara dela. Se eu fosse, tu ia... E se não, não. Ensinei sim, em repente. É que eu aprendi só. Ensinei sim, rapaz. Fica com essa boi em tu, menino. Tá com ciúme, não é? Fala. Fica com ciúme, rapaz. Só fala aqui. Fala aí, rapaz, logo. Que tu pode sentar nessa boi. Fala aí, rapaz. O quê? Só joga lá pro meu. Tu quer mal com o celular? Sim, eu vou falar aqui, mas tu não estraga tudo. Só corra direito, rapaz. Direito? Isso que é isso. Fala aí. Tá de pé já, rapaz. Sim, mas tu não gosta não. Ah, já, 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 não dá de marrom, rapaz. Eu só peguei a mão, 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 rapaz. Fiquei. 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 Fiquei, nessa academia. Ele treze lá. Ele merece. Deixa lá. Ele convidou. Eu não ia gostar de eu convidar uma pessoa e fica todo mundo em cima. Todo mundo sai. Deixa lá. Deixa lá. Estão se divertindo. Estão se conhecendo. Deixa. Está com calor mesmo. Eu estou todas todos. Então tá bom pra tomar banho pra assim, então eu vou deixar lá. E aí quando eles terminarem mais tarde Eu retorno aqui com vocês, tá?